Como vocês sabem, eu costumo receber alguns comentários fofinhos de algumas pessoas que gostam muito de mim nas minhas redes sociais e eu hoje decidi partilhar com os meus pais esses comentários. Estes são os meus pais, é a Isabel e o Manuel. Digam olá as pessoas lá para cá. Olá pessoal. E então o que eu vou fazer é, vou partilhar com eles os melhores comentários que me têm enviado. Vocês estão preparados para isto? Sim. Sim. Eu acho que vocês não estão preparados para isto. Estamos. Estamos. Então vamos isto. Volta para dentro da tua mãe e mora para lá o resto da tua vida. Mãe, achas que eu devia voltar para dentro de ti? Não. Mas ela quer que eu volte para dentro de ti, de onde eu saí há 34 anos. Não, mas já sei isto, porque a desmuita havia entrar outra vez. De facto. De facto. Se entrasse outra vez não seria. Não seria a mesma coisa. Exatamente. Pai, achas que eu devia voltar para dentro da mãe a tua vez? Acho que esta tipo é uma ordinária. Ela é que devia ir para dentro da mãe. Sim. A mãe dela, porque é a morda dela. E para onde é que ela devia ir? Para dentro da mãe? Para onde é que ela entrava? Entrava para o buraco do ânus da mãe. Eu também acho. Quem é este gajo? Wannabe do caralho. Espero que fiques com algo pior que cancro. Desperdício de esperma. O que é que é algo pior do que cancro? O que é que podia ser pior do que cancro? Pior do que cancro? Sim. Pior do que cancro? Este foi uma pessoa que chama-se filho de Alvalade e é uma pessoa que tentou dizer muitas coisas diferentes. Então ele diz, tu és um filho da puta, filho da puta, tu és um filho da puta. Eu sou um filho da puta? Não. Ele é que é. Esse gajo é o nabo. Se ele pensasse um bocadinho e analisasse as coisas um bocadinho, ele é que é filho da puta, esse cabrão. Portanto, no fundo eles estão a dizer que se eles dizem que eu sou um filho da puta significa que a mãe teria que ser uma profissional que trabalha à noite. E não é. Eu não sou. Ele é que é. E a família toda. E os amigos, provavelmente, se calhar. Pois, os amigos todos. Toda a gente, não é? Pois, a família não tem culpa, mas ele principalmente. Pronto. Afinal, não sou um filho da puta. Esta é uma das minhas favoritas, tenho que confessar, que é do Diogo Rivers, já que partilhei esta várias vezes. Ele diz-me, se procriares cavalos marinhos, mete-os na banheira das tuas lágrimas de homem nojento, se faz favor. Em primeiro lugar, procriar cavalos marinhos, não é? O que é que é procriar cavalos marinhos? Paula Almeida, és um filho de um azulejo mal lavado de uma casa de banho. É uma estupidez estas pessoas. Não é disposto. Portanto, sou um filho, é como ser. Então, está a dizer que eu sou um filho de um azulejo, ou seja, é como se vocês fossem azulejos. Pois, é isso. Vocês são dois azulejos de uma casa de banho e eu sou o vosso filho, é isso. Ele é estúpido, não se dá resposta à sua pessoa. Depois, há aqui três pessoas que me fazem a mesma pergunta, mas de formas diferentes. Uma diz, olá Paula Almeida, tu comes merda? Depois, quantas doses de merda comes ao pequeno almoço? E, o que é que usas para comer merda? Colheres, taças, copos ou baldes? A questão aqui é, eu alguma vez comi merda? Não. Que eu me lembro, não sei se alguma vez comi merda. Eles é que estão habituados, se calhar, a comer isso e então depois querem induzir isto às outras pessoas. Eles até devem estar habituados a comer tudo. Tudo o que aparece e então induzir as pessoas em essas coisas. Os caras dizem que é só comi merda, mais nada. É bem visto. Também acho que concordo com o que o Porto Paulo está a dizer. A única piada aqui é auto-intitular-se de comediante. O resto é só deprimente. Javardo. Javardo é essa pessoa que está a dizer isso. É o Matias Pinto. Javardo é ele. Ele é que é ordinário. Mas ele não me chama ordinário, ele aqui de facto está-me a chamar só Javardo. É quase a mesma coisa. É melhor ser Javardo ou ser ordinário? Nenhuma coisa, nem outra. Mas se tivessem que escolher, o que é que é melhor? Javardo ordinário. Ordinário. Um cretino é sempre um cretino. Mas tu és mais do que isso. Espera ao menos que saibas quem é o teu pai. Para ver se ele te dá alguma inteligência e educação. Portanto, eu acho que o meu pai é este senhor. Aqui está. Eu sei quem é o meu pai. E ele é mesmo o meu pai, não é? É mesmo o teu pai. Eu sou mesmo a mãe. Somos pai e mãe. Mãe e pai. Portanto, é isto. Tenho aqui mais um senhor, o Carlos Silva, que mandou uma mensagem a dizer. Ganhar dinheiro com piadas destas só mesmo para um gajo nascido de uma punheta mal batida. És lixo. Portanto, no fundo estão aqui a dizer que o que se passou foi que houve aqui uma punheta mal batida e eu nasci. Baixo nível. Sem escrúpulos. Sem educação, sem nada. E pronto. É isto que acontece quando ensinam um homem a ler e a escrever. Proteste. Usa preservativo. Acho que os pais dela é que deviam ter usado preservativo. Para ela não nascer. Exatamente. Tínhamos evitado aqui alguns problemas. Exatamente. Tínhamos evitado aqui alguns problemas e comentários e coisas que não devem ser ditos. Tínhamos evitado esta pessoa, não é? É, evitado esta pessoa que diz isto. Eu sobre-escrevo totalmente aquilo que a Gamaim disse. Oh Paulo Almeida, tira mas é o vibrador do cu que estás a delirar. És mais um panilas para o molho. Estúpido. Portanto, no fundo, só queria confirmar assim aqui. Eu neste momento não tenho nenhum vibrador no cu. Com certeza que não. Não. O que é que ele merecia? Ele. Ele merecia um vibrador aí de dois palmos. Dois palmos. Dois palmos. Dois palmos. Dois palmos no cu. Exatamente. É como o teu pai disse. Pronto. É isto então.